Diretamente é, Restorz Love Fuck DJ Aladim, o gênero dos beat E aí irmão, tô saindo da ducha, eu já vou na sua busca Eu não vou de mega, ou de golfe, sapão Mas pera aí, que eu tô na dúvida Qual do jaco, da lala, qual mina mais com os cordão Então calma aí, na dúvida Vou ligar as bebê pra elas escolher com qual kit eu vou Pra caso, overdena, emo, o jaco, o L Eu não sei, eu só sei que eu vou De pé na porta Os kit é o que temos de menos valor E o que importa? Eu não sei, eu só sei que eu vou De pé na porta Os kit é o que temos de menos valor E o que importa? Eu não sei, eu só sei que eu vou E aí irmão, tô saindo agora Desculpa a demora Eu tava indeciso, mas hoje eu vou de naicão E o que é esta agora? Escolher qual dos tênis vai me deixar mais chavão Se é o Tiger, azul, vermelho ou black Eu não sei, eu não sei, eu não sei Também falta escolher uma juniette Eu não sei, eu não sei, eu não sei De pé na porta Os kit é o que temos de menos valor E o que importa? Eu não sei, eu só sei que eu vou De pé na porta Os kit é o que temos de menos valor E o que importa? Eu não sei, eu só sei que eu vou DJ Aladim, o gênio dos beat E aí irmão, tô saindo da ducha Eu já vou na sua busca, eu não vou de meca Ou de golfe, sapão Mas pera aí, que eu tô na dúvida Qual do Jaco da Lala Comina mais com os cordão